Chegamos! Eu e Rafinha! Não vou falar Rafinha, é Rafa Morientes, esse menino que tá arrebentando aqui em Biporã, na audiência, nesse menino que deu uma carcada aí no Tribuna Livre, muito bem, não desmerecendo, tá? Todos nós do Canal 21 somos ótimos. Bom dia, tudo bem, Rafa? Tudo bem, uma honra poder estar com você, Cristiane, né? É a Kit, Cristiane, pra quem não conhece aí e tal. Ninguém me conhece por Cristiane. É a Cris, é a famosa Cris. É a Kit, então, pra ficar... Melhor Kit, tá? Melhor Kit. Bom, gente, esse bate-papo com o Rafael é pra você de casa conhecer um pouquinho aquele moço simpático, querido, que fica lá no WhatsApp durante o horário do Tribuna Livre, falando com o pessoal, porque ele veio de Londrina pra cá. Então, olha só, o Rafael tem 28 anos, é jornalista, formado pela Unopar, se formou em 2014, vem fazendo um belíssimo trabalho aí nas rádios Globo, CBN e Ioba. Ele é expert em esporte e expert em futebol. Menino do céu, você reúne muitas qualidades. Ó, gosta de animal abandonado, quem mais? Gosta de criança, gosta de comer pizza, já tô descobrindo um monte de coisa dele. Gosta da Peppa Pig, porque ele fica chamando a Peppa Pig. Conta pra gente, Rafael, um pouquinho da tua vida. Ah, começando, como você bem disse, né? Sou jornalista, formado em 2014 e desde então comecei em rádio. Antes mesmo de ser formado, eu trabalhava em rádio e o Gelson Negrão, né? Que também deve ser amigo seu, um cara que é sensacional, conseguiu que eu pudesse entrar na Rádio Globo, daí na Globo CBN, depois a Ioba e estou em rádio. Televisão, tive uma participação na Tarobá, né? Onde eu fazia matérias policiais, que é o que o Jefferson faz no Canal 21. Não é a minha praia, não gosto muito, confesso, mas eu tentava fazer um jornalismo lá e, enfim. E o Canal 21 chegou pra agregar, né? Tive essa oportunidade aí pra ser repórter e fazer de tudo mesmo. E nas férias do nosso querido Calora, né? O Caloré, acabei tendo essa oportunidade e responsabilidade também de apresentar o Tribuna Livre, que é uma espécie de jornal ali, tem que ter responsabilidade mesmo ali, né? E o que a gente percebe é que o Rafael, ele leva tudo com muita leveza, com brincadeira, tá falando ali direto com o telespectador, tá respondendo no WhatsApp e tal, e isso gerou uma credibilidade muito legal e gerou, assim, muitos comentários a respeito do Rafael. E isso gerou uma coisa gostosa. Então, tipo, as pessoas ficam com vontade de assistir o Rafael, porque é aquela coisa de brincar, e aí, garotinho, um abraço pro Bruno, um abraço pro Marcelo, um abraço pra Dulce, manda foto pra mim. Quando o selfie, né, que eu peço pra quem tá assistindo mandar o selfie na televisão, a gente sorteia muita coisa, porque, na verdade, a gente faz o programa pra quem tá assistindo, né, Kit? Eu não faço pra mim, né? E eu faço o programa da maneira que eu quiser, que eu quero assistir. Então, eu me coloco no telespectador que tá ali em casa, né? Até porque meio-dia e meia começa o programa, acaba uma e meia, uma hora de programa. Pra levar uma hora de programa, você sabe que tem muito mais experiência que eu. Eu sou um pintinho perto de você, você sabe que televisão é mais vivência, mais experiência do que qualquer outra coisa. Então, pra você levar essa uma hora de programa, a pessoa não trocar de canal, você tem que interagir com ela. Por isso que eu busco essa interatividade, WhatsApp, Facebook, falo o nome mesmo, venho buscar a linguagem de quem tá assistindo. Não aquela linguagem formal, né, de você no jornal, estamos aqui, boa noite, boa tarde, como é que você está. Não, é a linguagem que a pessoa que tá em casa, que, na verdade, para pra assistir você, merece um pouco de respeito. E merece que você fale o nome dela, que você, que ela se sinta importante, na verdade, né? É essa leveza que você mostra na televisão, Rafael? As pessoas se identificam, porque você acaba falando o nome lá do garotinho que tá assistindo o programa, o garotinho já vira teu fã, te encontra aqui no supermercado, já te dá um abraço. Então, isso gera, assim, uma empatia muito grande. E o Rafael vem fazendo a diferença. Rafael, quando você se descobriu comunicador? Ah, na verdade, desde pequeno eu sabia o que eu queria fazer, né? Eu, como você bem disse no começo da nossa entrevista aqui, eu sou apaixonado por esportes, por futebol principalmente. Sempre que ser jogador de futebol, tentei ser jogador, não consegui. E todo comentarista ou repórter esportivo é um ex-jogador frustrado, né? Então, é o que eu sempre gostei, sempre que eu aprimorei, vendo as pessoas, assim, na televisão e pegando um pouco de cada um. Você já queria ser apresentador ou não? Aconteceu? Não, eu sempre quis ser repórter, apresentador, eu estou apresentador, né? Eu sou humilde, eu não vou falar... Não, eu vou falar a verdade. Eu nunca imaginei que eu ia fazer o que eu faço hoje, né? Eu entrei também muito por acaso no ramo, na verdade eu fiz um curso para ser radialista, né? Para ter um programa de rádio, descompromissado também, numa rádio comunitária. E no fim das contas eu acabei pendendo para a comunicação na televisão. Agora, você se comunica muito bem, você tem uma empatia muito legal com o público. Legal, a gente busca ter essa proximidade, né? O meu pai é do ramo, meu pai foi radialista, que faleceu em 2011, né? Eu senti bastante, até hoje a gente sente, né? Claro. E acho que vem do sangue, deve ser isso, não tem outra explicação, o dom que Deus deu, porque eu não estou sendo metido em nada, é uma coisa que a gente tem que agradecer a Deus mesmo, né? Porque a gente faz, tudo que a gente faz, faz com excelência. Você é assim, eu assisto o seu programa, eu vejo que sempre, tudo que você pega para fazer, você faz o melhor. E você fazendo o melhor, a coisa sai. É, eu acho assim, que a gente tem que fazer com amor, né? A gente tem que trabalhar com amor, eu trabalho com amor. E às vezes eu estou cansada e tal, eu chego para o Darcy e falo, Ah, Darcy, eu estou pensando em parar. O Darcy fala, você não consegue, porque eu sou uma pessoa ligada nos anos e vinte, você também é, né? Também sou. Você é tipo o Zé Roberto, que parou com quarenta e dois anos de jogar futebol, quando a maioria para com trinta e dois, trinta e três. E na verdade você não vai parar, né? Vai para mais de trinta, mais para trinta e cinco. Vai falar no esporte. Quantos anos já você de... Não, eu, nós vamos fazer vinte anos, dia vinte de junho de dois mil e dezoito, faremos vinte anos no ar. No meio da Copa do Mundo, hein? E tem que respeitar aqui a história, né? Porque é uma mulher que a gente sabe que Ibiporã também tira o chapéu. Ah, gente! Ó, vamos jogar. Cristiane, vamos jogar confete. Vai, joga, joga confete. Ô, Rafael, como é que você define tuas pautas? É no dia. No dia é o que tem, a gente procura sempre dar, assim, prioridade para Ibiporã, para a região. E Londrina, né? Porque Londrina a gente sabe também que é uma cidade grande, sempre tem notícia, tem matéria. Mas eu também parto do princípio que tudo é matéria. Se o cara está ali sentado na mesa aqui do mufado, é uma matéria. Porque você não sabe o que está passando pela cabeça do cara, o que ele fez, quem ele é, né? Acho que tudo é matéria. Isso é típico de comunicador, porque eu também penso isso. Eu vejo uma pessoa sentada, mexendo no celular, já viajo. Eu falo, está mexendo no celular, vou fazer uma pauta assim, assim, assim. Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Aí vai do repórter, né? É aguçar e saber o que está acontecendo. Vamos para o intervalinho comercial. Na volta tem surpresa para o Rafael. Ibiporã. Apoio. Programa Kit em ação. Estamos de volta com o Rafa Morentes. Esse é o cara, Rafael, jornalista, apresentador, locutor. Esse menino é fera, gente. Agora está junto com a gente aqui no time do Canal 21, fazendo a diferença. E com esse carisma todo dele, com essa empatia com o público, que é sensacional. E agora chegou o poderoso, o monstruoso Luciano. Conta para a gente o que é isso. Esse daqui é o monstruoso bruto. É um dos lanches especiais da casa, tá? Esse daqui é os corajosos mesmo que comem. Tem gente que coloca mais dois hambúrgueres ainda. Só que ele é maravilhoso. Ele vem o duplo hambúrguer, cheddar, a mussarela, bacon, rings, ovo, alface. Sim, menino do céu. Bora lá, então agora eu quero ver. Eu quero ver o menino sofrer. Eu não preciso comer mais durante o dia. Faz um garfo, uma faca? Isso aqui é uma refeição que vale por cinco dias. Ah, cinco dias que eu ia falar. Porque olha o tamanho disso aqui. Bom, você viu, né? Vou provar uma batatinha aqui, para ver. Não, não faz assim. É o monstro sagrado isso aqui. O lanche chama monstro sagrado. Gente, a batatinha está boa. Aí come batata no Paraná, hein? Viu? Aqui come. Morrendo de vontade no lanche dele. Fininha, gostosa. Fininha. Fininha. Boa. E o molho? Esse molho é maravilhoso, sensacional. Paninos aqui, no hipermufato e biporã. O bom aqui é o seguinte. Eu vou ajudar o Rafael. Estou colocando um molho especial. Ó, esse é o x-mo... Não, x não, gente. Pera aí. Monstro sagrado. Monstro sagrado. Pera aí, gente. Eu vou falar qual é esse lanche aqui. Maravilhoso. É o monstruoso. Nossa, monstruoso. É grande, hein? Vale por cinco dias, né? Refeição, né? É. Gente, x-monstru... Não, não é x. Para. É um hambúrguer que chama monstruoso aqui no Paninos. No hipermufato e biporã. Eu chamei o Rafael para vir provar. E o monstruoso, e ele tem pouco jardim, dois hambúrgueres gourmet, cheddar, bacon crocante, tomate, alface americano, cebola roxa e molho barbecue e os anéis de cebola. Ah, dá licença. Pode pegar o anel. Esse é o monstruoso bruto, ó. Por isso que eu chamei de sagrado. É o sagrado que nem num cardápio ele tá. Entendeu? É o... Eu acho que vai dar para comer junto. Vou te falar uma coisa, é o seguinte, o hambúrguer tem um sabor totalmente diferenciado. É feito por eles aqui, né? Você viu o gostinho de churrasco? Uma densidade bacana, tranquila. Eu gostei. Eu confesso para você que eu gostei e que eu vou voltar aqui sempre. Bora comer que eu quero ver você mais comentários. E ele está comendo um monstruoso bruto que tem arméis de cebola, tem cheddar, tem cebola roxa. A cebola roxa é boa, né? Boa. Olha só, gente, esse lanche é maravilhoso. Pensa, dois hambúrguer gourmet paninos aqui no hipermufato. Eu confesso para você que eu adoro cheddar, né? Pizza tem que ter cheddar, se não for a borda, tem que ter cheddar na pizza, no lanche. E aqui tem cheddar e é open bar de cheddar. É cheddar que não acaba mais. Agora me conta, quero saber como é que você mantém a forma. Porque eu vejo aquelas pizzas lá nos seus stories lá, que pelo amor de Deus, parece que o cara come pizza todo dia. Agora eu estou tentando controlar. Com o Sidney, né? O Sidão, que é meu parceiro, personal trainer, tem uma academia aqui em Biporã. Começando a fazer um trabalho com ele, porque não pode relaxar, né? Você tem que... Ah, claro que não, né? Ainda mais eu tenho 28, daqui a pouco está com 38, 48, não tem como voltar mais. E aí o futebolzinho, né, Kitty? Que a gente joga sempre no final de semana. E corridas. Eu gosto muito de correr. Corre? É o que me deixa em paz, falar a verdade para você. Eu coloco um fone no ouvido, uma musiquinha legal. E saio correr no Lago Igapó, na pracinha do aeroporto, até em Biporã, quando eu estou por aqui mesmo. E é um momento que a gente desestressa mesmo, assim. É bem bacana, é bem gostoso. A gente corre, dá uma maneirada, caminha um pouquinho e é bem... Assim, é prazeroso. Bom, eu já vi que você é um fã de comidas fast food. Já vi que você gosta de lanche, já vi que você gosta de pizza. Eu vi que você gosta de muitas coisas proibidas. E você malha todo dia? Segunda, quarta e sexta, tenho trabalho com o Sidney agora. Terça e quinta, eu corro pra tentar, né, ficar o dia todo sem fazer nada. E final de semana, ele me liberou pra comer isso aqui, ó. Então, eu tô fazendo, cumprindo com o cardápio do Sidney, aproveitando o final de semana com você. Detalhe, gente, vou contar um segredo do Rafael. Rafael não toma cerveja e não toma Coca-Cola. Tô mentindo? Não, refrigerante eu adoro, mas assim, eu tenho a preferência por Pepsi, né. Acho, considero assim, o meu paladar, cada um tem um gosto. Acho bem melhor, acho a Coca muito doce. E prefiro, eu só tomo Pepsi, né. E evitando refrigerante agora também, porque o Sidney cortou. O negócio é o suquinho, que é natural também, não faz mal pra ninguém, né. Ô, Júnior, nós já vamos embora? Ah, que pena. Tava tão bom o papo, eu ia perguntar se você cozinha. Qual que é a tua comida preferida? Você vai ter que comer tudo. Pizza. Comida preferida de final de semana da mamãe? Ah, o arrozinho com feijão, né. Não, mas final de semana também? Final de semana tem que ter, né. Tem que ter arroz com feijão ali, porque na verdade, no corre-corre do dia, como eu trabalho agora em Biporã e eu tô na rádio de manhã, eu não tenho tempo pra parar pra almoçar em casa. Então, o tempo que eu tenho pra comer em casa é no final de semana. Aí eu peço arroz e feijão pra Dona Inês. Dona Inês, um super beijo, parabéns pelo filho Rafael. E o que os ibiporaenses podem esperar do grande Rafa Moriente? Podem ficar Goulan Santana, né, que ele fica 10, 20, 30 anos esperando, né. Espera coisa boa, espera matéria, espera que a gente possa ir atrás dos políticos e que a gente possa conseguir fazer um trabalho pra que você, que esteja em casa, fique feliz, fique contente. Obrigado, Rafa, um super beijo pra você, beijo pra toda a sua família, bem-vindo ao Canal 21 e espero que você fique muito, muito, muito tempo com a gente. Não precisa ser 20 anos como eu e o Júnior e o Roberto não, tá? Mas que você fique muito tempo. O Roberto 30 anos, fez Botox e tal, o Roberto é um cara... É, o Roberto ele tá bem plastificado, a gente sabe disso. O Júnior também, já passou por três cirurgias plásticas no rosto. A África também fez. Voltou, né, porque a questão da... Não é só fazer a cirurgia, você tem que controlar a boca também, né, Júnior? É, então, mas você viu que volta, as coisas não tem jeito. Volta, né? Não tem como. Não tem como. Beijo, Rafael, obrigada pela sua participação. Agradecendo a Cristiane, ai meu pai. É kit, tá, gente? Não se esqueçam, tá? Meu nome é Cristiane, tem gente que me chama de Quitéria, achando que eu sou... Que meu nome é Quitéria, né? Meu nome não é Quitéria, nem Cris. E essa bolinha aqui, ó, essa aqui não fala português não, viu? Isso aqui é um acessório que a gente sabe que é da Europa, que tem que respeitar. Claro, gente fina. Gente, tchau, beijo no coração, manda um beijo pro teu público aí, rapaz. Um beijo pra você que assiste o Canal 21, que tá ligado na kit, vem comigo também, não me deixe só. Um abraço.